Fala galera do Adrenaline, um vídeo rápido porque o Playstation acabou de confirmar que Horizon Zero Dawn realmente vai sair para o computador, pra surpresa de muitos, nem todos, no verão lá nos Estados Unidos, que dá ali pelo meio do ano, o jogo vai receber seu port para o computador. Não foi firmada ainda uma data específica, mas já tem na página na Steam e tudo. Infelizmente essas são as únicas informações que a gente tem no momento. Inclusive na página do game na Steam você só tem imagens capturadas no PS4 Pro, não no PC ainda. Então ele realmente, esse port deve estar bem atrás, o pessoal ainda deve estar trabalhando nele e a gente também não tem informações das especificações mínimas para rodar no computador, porque claro, o Horizon Zero Dawn vindo para o PC a gente vai querer rodar no mínimo a 60 fps, então essas specs vão ser bastante importantes. Também vale mencionar aqui que é a Complete Edition, ou seja, com os DLCs, aqueles extras, aquele tipo de bônus de pré-venda, enfim, todo o conteúdo já concebido para o game vai vir completo para o computador quando for feito esse port. É assim que costuma ser com esses portes que vem depois, né? Então vamos ficar de olho aí, esperando novidades sobre o Horizon Zero Dawn e publicar assim que der quais serão os requisitos mínimos e necessários para rodar Horizon Zero Dawn no seu PC. Gostei? Alguém filmou o Diego Sumano? Deu? Deu? Pronto?